Fê, fazer uma Nossa Senhora foi um desafio pra você. Foi. É um desafio, né? E as pessoas que ainda não conhecem, vai ser desafiador, vai ser difícil. Sim, sim. Mas, eu sei que a gente, como a gente tem em casa os nossos altares, né? E na novena a gente faz o quê? A gente coloca flores pra Nossa Senhora. Isso. A gente quer que você ensine a fazer as flores pra gente adornar. Pode ser? Verdade. O que a gente precisa, Fê? Bom, a receita que eu passei, que vocês vão disponibilizar nas redes sociais, é uma receita simples, a partir de farinha. O grande segredo pra você conseguir fazer pães e conseguir manter o formato é utilizar farinha de centeio. Farinha de centeio. Farinha de centeio. Por quê? A farinha de centeio vai enfraquecer a rede de glúten do pão. Então, ele não vai crescer tanto. Porque o que poderia ter acontecido? Como que eu fiz a Nossa Senhora? Eu desenhei no papel e fui fazendo os recortes. Então, eu peguei um desenho na internet da Nossa Senhora e fui recortando, primeiro em papel, depois eu recortei no pão. Então, eu bato essa massa com centeio, vai fermento biológico e vou congelando. Então, eu recorto essa massa congelada pra eu conseguir montar as camadas. Eu falo que é um formato 2D, que tem essas texturas. Então, o grande segredo é a massa. Agora, pra quem quiser utilizar essa massa pra fazer um delicioso pão, pode fazer que fique um pão fofinho, gostoso e saudável também, porque vai farinha de centeio. Então, uma boa dica. Legal, boa dica. E aí, o que eu faço? Pra fazer as florzinhas... Olha só, vou te dar uma pra você ver. Ai, que lindo. Pra fazer esse tipo de trabalho, eu uso a mesma receita, só que eu retiro o fermento. Ah, que ela não cresce. Exato. Porque daí, no caso de flores, se ela cresce muito, ela perde o formato, ela perde a delicadeza. Então, a receita que eu passei, ah, eu quero fazer as florzinhas. Retiro o fermento. Você vai bater a massa numa macera ou uma batedeira, que o pessoal tem em casa. Quem não tem batedeira, aí é no muco mesmo. Vamos no braço, vamos no braço. Até ficar uma massa. Depois dessa massa pronta, eu enrolo no saco plástico e deixo pelo menos uma horinha repousando em temperatura ambiente. Porque o glúten vai relaxar e vai ficar uma massa elástica pra poder trabalhar. E sempre com plástico filme, porque não resseca a massa. Então, esse que é o grande segredo aí dos padeiros. E são receitas que eu fui aprendendo, participando de Mundial. E aí você vai descobrindo. E olha que massa bonita. Ela fica uma massa bem assim. Fica macia. Aí você define o que você quer fazer. Então, a estrutura da Nossa Senhora eu fiz com a massa fermentada, né? Como eu falei, que daí dá mais trabalho. Eu levei, me dizer, meio período mais ou menos pra fazer. Já com os recortes prontos. Porque eu passei o dia, um dia, fazendo os recortes das esculturas. Então, eu tirei da cabeça, passei pro papel primeiro, pra ver se dava certo. Todos os recortes e depois eu fiz no pão. Gente, que incrível. Então, olha só. Eu pego essa massa e eu abro. Eu tenho aqui um pouquinho de farinha de trigo. É bom passar um pouquinho de farinha pra evitar de não grudar na mesa, tá? E um rolinho, ó. Aquele rolinho de pau de macarrão que todo mundo tem em casa. Todo mundo tem em casa. Senão vai aquela garrafa que a gente pode usar também, né? Só toma cuidado, né? Eu falo sempre que a garrafa é perigoso, né? Escapar. Escapar e quebrar. Mas, hoje em dia, você encontra até esses rolinhos no supermercado. Hoje você encontra muita coisa no supermercado, né? Preços bons, né? Preços bons, isso. Então, ó, você abre a massa bem fininha e ela fica maleável. Olha só. Quer pegar um pedacinho pra você ver? Eu quero. Ó. Então, ela fica uma massa... Ah, é mesmo? Facinha de moldar. Maleável. Ela lembra um pouco a pasta americana. É verdade. Então, é uma técnica... Que legal. Que foi desenvolvida. Essa é uma massa mais fácil. Existem outras técnicas que é possível fazer com xarope de açúcar e centeio. Mas sempre vai o centeio. Sempre vai o centeio. Sempre vai o centeio. Ó. Então, eu abro bem fininha. Vou. Eu vou fazer uma pétala mais trabalhada. Então, eu tenho aqui cortadores. Que aí a pessoa pode improvisar com o copo e passar a faca, né? Se não tiver o cortador. Aham. Pega um copinho, coloca aqui e vem com a faca. Se tiver o cortador, aí você vem cortando, ó. Então, é muito fácil pra poder trabalhar com essa massa. E dá pra fazer vários tipos de pães. E é um desafio, né? Sempre. Que lindo. Quando você vê a obra final, o que que passa na cabeça, assim? Sim, é muito bom. Porque eu confesso que pra desenho, eu sempre fui muito ruim. Educação artística, pelo menos na minha época, era educação artística. A minha também. As notas eram sempre baixas. As minhas também eram bem ruins. E eu falo que foi um dom que Deus me deu quando eu comecei a participar de competição. Minha primeira preocupação, olha, agora eu vou só enrolando, ó. A primeira. E dou uma apertadinha. E aí, a minha primeira preocupação foi como que eu vou desenhar, né? E quando eu comecei a fazer esses trabalhos em escultura, em chocolate, em escultura e pão, aí eu comecei a aprender. Acho que tudo o que a gente faz com amor, se dedica, tudo é possível na vida. O treino, né? O treino, principalmente o treino. Eu acho que tem pessoas que muitas vezes têm medo de fazer algo. Ah, eu não sou bom na cozinha. Mas nunca tentou. Então, porque não começa a cozinhar, começa... Eu sei que tem várias receitas boas aqui no Santa Receita. Vai se arriscando. Sai do arroz e feijão. E vai ampliando. E vai elevando o nível. Olha só que bonito que fica. Você só vai enrolando. Só enrolando. Que legal isso. E aí, pra dar mais delicadeza, você pode apertar aqui, ó. Aí fica mais fininho. E aí, você vem aqui, ó, e aperta. E aí você tem uma florzinha. Eu posso vir aqui e dar no formato, ó, como se fosse uma rosa mesmo. Que graça. Porque como ela é fininha, você consegue deixar os detalhes. Uma flor de pão pra você. Ai, gente, que coisa linda essa flor, ó, Du. E super simples, como você falou, pra decorar. Super simples. Ele acaba sendo, como não tem fermento, uma textura de biscoitinho. Que linda. Dá pra fazer pras crianças, fazer, né? Adorei. Colocar agora, dia das crianças. É uma boa ideia. Faz a massinha, coloca a criançada pra... Pra fazer junto. Pra fazer junto. Às vezes descobre até talento da criançada, não é? Porque às vezes elas mandam bem pra caramba. Então, ó, essa aqui ela é um pouco mais complicadinha. Essa que eu te dei, que eu coloquei no manto da Nossa Senhora, eu fiz com esse injetor aqui, ó. Esse injetor é de confeitaria, de pasta americana, que você encontra em lojas especializadas de produtos pra confeitaria. Tá. É baratinho, não é caro, tá? E aí você faz o quê, ó? Eu abro a massa. E aí essa é mais fácil, ó. Porque eu coloco aqui, aperto, aí marco e tiro, ó. Ah, que isso aqui é igual essa que você me deu. Exato, ó. Vim aqui, ó. E aí eu tenho a massinha, a florzinha. Que graça. É uma opção. Se eu deixar, Biana, essa massa em temperatura ambiente, ela vai secar. Eu nem precisaria levar pro forno. Mas aí vai depender muito da umidade, se tiver um clima muito úmido. Aí eu aconselho a pessoa levar pro forno, em média, 5 a 10 minutinhos, vai depender do tipo de flor. Essa aqui, por exemplo, ela é mais fininha, ela vai 5 minutinhos. Essa? Essa aqui é maiorzinha. É maiorzinha, uns 10 minutos, temperatura baixa, 160 graus. Não pode ser temperatura alta pra você manter a coloração. A coloração. E se a pessoa quiser fazer a massa colorida, eu sempre falo que na panificação, eu não sei se o pessoal de casa sabe, até uma dica importante, até um alerta, que na panificação é proibido o uso de corante no pão. Ah, é? E aí eu tenho que usar o alimento? Você tem que usar o corante natural, né? Então poderíamos usar safrão, seria uma boa ideia. Hoje você tem farinha de beterraba, você tem carvão vegetal, se você quer uma cor escura. 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 E cacau. Tem outros tipos de corantes. O manto da Nossa Senhora, o azul, eu fiz com genipapo. Não sei pra quem conhece o genipapo. Quando você corta o genipapo verde, ele fica azul. Então que nem na minha padaria eu faço um pão todo azul. Que legal. Que as criançadas adoram. O que eu faço? Eu pego o genipapo, pego dois genipapos pequenininhos, coloco com leite, bato no liquidificador, coloco na panela, ele vai ficar um cinza. Quando começa a ferver, ele vai oxidando e fica azul. E aí foi esse azul que eu adicionei no pão. Que demais, Fê. Fê, vamos colar agora? Exato. Como eu falei, tudo tem que ser comestível, principalmente numa competição também, eles analisam tudo isso. O que eu trouxe aqui? Um açúcar que ele chama isomalti. Isomalti. Ele é um açúcar feito da beterraba, que quando você derrete, ele fica transparente. É o que faz, é o pirulito? O pirulito, aqueles vidros em novela quando o pessoal quebra na cabeça que não machuca. Ah, que é tudo mentira. Sei. É o isomalti. Olha só, eu coloquei aqui pra derreter e ele fica transparente. Transparente. Ele fica, parece um vidro. Ele chega a 170 graus. Nossa, bastante. Bastante. E não perde a cor, diferente se eu colocasse água e açúcar, ou só o açúcar, ficaria um tom de caramelo e queimaria a partir de 130 graus. Esse aqui, ele não queima. E a gente usa pra colar a escultura, porque ela tem mais tempo de conservação. Ela não derrete tanto. Então eu colo as esculturas com isso. Quem não tem um isomalti, qual seria a outra opção? Fazer uma colinha com água, farinha de centeio, colar na peça e esperar secar. Ah, boa. No caso de peças grandes, a gente usa até soprador térmico, são outras, mas em casa o pessoal deixa secar. Olha, derreteu o nosso isomalti e vamos colar a nossa florzinha, finalizar. Que demais. Vou ali pertinho pra ver. Vou pegar uma paquinha. E aí tem que tomar muito cuidado, porque tá quente. Porque tá quente. Então tomem cuidado. Eu sempre coloquei aqui na mesa, porque se não queria quebrar sua mesa, eu coloquei um silicone embaixo pra evitar de queimar. As crianças não fazem isso. Ajuda só a moldar a florzinha, essa hora a mamãe faz. Então eu pego aqui uma faquinha, bem pouquinho, e coloco aqui. Tô usando luva. E aí eu venho e coloco na escultura. Gente, que lindo isso. Aí ela para, venho aqui novamente. Bem pouquinho já é suficiente pra colar. E essa peça, ela pode ficar em exposição por pelo menos aí... Quanto tempo? 30 dias. Que legal. Você pode passar um spray. Ah. É. Aí, fala, mas você falou que tem que ser tudo... Comestível. Comestível. Existe um spray pra chocolate que chama spray laca. Ah. Que é um verniz alimentício, que aí a gente passa e ela conserva. E aí, pelo menos 30 dias, essa peça fica pronta. Que demais aqui. Você usou a massa do pão, der gergelim, é isso? Isso, eu usei gergelim aqui. Aham. A farinha de centeio. O azul eu fiz com coco ralado, que eu tingi com o azul do Genipapo. Fiz a Nossa Senhora, eu usei cortadores mesmo, de bolachinha, já, pra colocar. E fiz a flor. Olha só como essa aqui, ela tá mais sequinha. Nossa, tá linda. Ela fica bem sequinha, fica como se fosse uma bolacha. É uma das artes que a gente faz aí com o alimento. Perfeito. Fê, seja muito bem-vindo à nossa casa. Obrigado, obrigado pelo convite. Fê merece palmas, né, minha gente, pelo esse desafio maravilhoso que ele aceitou fazer. Trouxe esse presente pra gente nessa semana tão importante da nossa montanha. Muito carinho. Bom te ver. Seja bem-vindo. Obrigado. Fernando faz esculturas belíssimas em chocolate. Tem até o Muro da China, né, no Museu do Chocolate em Gramado. São 40 toneladas em chocolate. Uau. A peça maior é a Torre Eiffel, 4 metros e 17 centímetros de altura. E a mais pesada é a Muralha da China, que foram 6 toneladas de chocolate. Já tem esse museu há muito tempo. Olha aqui. E essa? Essa foi a última, foi em Brasília, que eu fiz na Páscoa desse ano. Foi um desafio também, eu fiz alguns monumentos de Brasília. Aí eu estava finalizando ainda. Aí já é uma técnica de esculpir. A gente faz o chocolate e vem esculpindo com a técnica de madeira. Que fantástico. Fê, seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado. Espero a sua volta para a gente fazer chocolate, então. Pode convidar, que estamos aqui. Seja bem-vindo. Você de casa, aproveita, segue o Fê nas redes sociais, arroba chefefernandooliveira, fernando de oliveira, tudo junto. E tem um e-mail também, chefe, arroba fernando de oliveira, ponto com, ponto br. Um beijo no seu coração. Beijo, tchau, tchau. Obrigada, viu? Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.